E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3D2, hoje pra mais um vídeo de regras. Seja muito bem-vindo se tá chegando agora no canal, não deixa de se inscrever que é bem importante pra nós, pra ti não custa nada e é muito rápido. E se já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta e deixa o likezinho aí que é bem importante pra nós esse vídeo. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Carcassoni Jr. Bom, eu sou apaixonado por Carcassoni, tem playlist de Carcassoni aqui no canal. Esse aqui é o Jr, né, pra iniciar os novos jogadores aí na missão de Carcassoni, nessa vida longa aí que é Carcassoni. Nesse jogo é um jogo de regras muito simples pra jogar com crianças a partir de 4 anos. Eu gosto de jogar muito com as minhas sobrinhas, então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as regras. Quer conhecer o Carcassoni, como é que ele funciona pra jogar com os pequenininhos? Esse aqui é o vídeo pra tu conhecer as regras. E sem mais delonga, pessoal, porque Carcassoni é Carcassoni, não tem muito o que falar, né, é um grande clássico. Vamos lá então conhecer as regras do Carcassoni Jr. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra regra do Carcassoni Jr. Que foi lançado no Brasil pela Devira, a versão Jr. desse clássico que amado, eu pelo menos amo o Carcassoni. Pessoal, setup muito simples, pega as peças de terreno, embaralha e formam pilhas, aqui eu formei 3 pilhas. E cada jogador recebe os 8 meeples da sua cor, esses meeples maiorzinhos. São pra 4 jogadores, deixei o verde fora, tô simulando pra 3 jogadores. E faz o quê? Vira uma delas pra ser a peça inicial. E já podemos começar o jogo. O que vai acontecer? O jogador inicial, vou escolher, pode ser o mais novo, ou como vocês quiserem escolher, vai fazer o seguinte, vai puxar uma peça e vai encaixar ela. Como? As conexões têm que fazer sentido, então ele poderia encaixar aqui. E os jogadores vão jogando assim, vão encaixando aqui as suas peças, né? Ah, bom, independente do que for o jogador, vamos dizer agora que é o amarelo aqui, ele colocou essa peça aqui. Depois, vamos dizer que é um outro jogador, ele resolve colocar essa peça assim. E um outro jogador coloca essa daqui assim. Olha o que acontece aqui, ó. Nós temos um caminho, esse caminho aqui, ó, que ele terminou. Quando é que um caminho é completo? É quando ele termina em si mesmo, ou seja, ele dá uma volta, um círculo, ou quando ele começa em um ponto, em uma cidade e acaba em outra, aqui na casa. O que vai acontecer? Todos os jogadores que tiverem bonequinhos nessas peças vão colocar eles. Então, por exemplo, o amarelo vai poder colocar um aqui e um aqui, o verde não está em jogo, e o vermelho, opa, e o vermelho pode colocar um aqui. E os jogadores vão indo assim, por exemplo, daqui a pouco o azul fez esse movimento, um outro jogador pega e bota essa peça aqui. O que vai acontecer? O jogador azul vai poder colocar, então, essa peça dele aqui. E o jogo vai decorrendo assim até que um dos jogadores tenha colocado os seus oito meeples. Se acontecer isso, o jogo acaba e ele é o vencedor. Se dois jogadores tiverem ao mesmo tempo, dá empate. Uma coisa importante, se acabar as pilhas e nenhum dos jogadores tiver colocado oito ainda, é raro, mas pode acontecer, vence aquele que tiver colocado mais bonequinhos. E é isso, pessoal. É um jogo pra criança a partir de quatro anos, super divertido, de regras aí, extremamente simples. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as regras, né? E vou deixar aqui no final a minha opinião. Pra quem gosta de Carcassonne, quer iniciar os pequenininhos em Carcassonne, eu acho excelente. Porque dá pra jogar com criança muito pequena e eles entendem fácil. Eu jogo com a minha sobrinha, que são mais velhas, então pra elas fica bem simples de entender. Mas dá pra jogar com criança bem pequenininha a partir de quatro anos, tranquilamente. Então, super recomendo aí o Carcassonne, se tu quer um jogo pra jogar com os pequenininhos, Carcassonne Jr. vai bem demais. E depois, com o tempo, tu já apresenta o Carcassonne clássico pra ele e qualquer uma das variações que tem as playlists aqui no canal. Certo, galera? Espero ter gostado. Até mais. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho